Você já ouviu a expressão só por hoje? Ela é a tradução literal do Just for Today, estabelecido por um grupo de pessoas que nos Estados Unidos se identificam como Amigos do Bil, um eufemismo para identificar os frequentadores dos Alcoólicos Anônimos, que aqui no Brasil acabam de completar 76 anos. O AA, como é conhecida a instituição, já salvou milhões de vidas com grupos de recuperação distribuídos por todo o território nacional desde que suas atividades tiveram início na cidade do Rio de Janeiro em 5 de setembro de 1947, data que marca a chegada do primeiro brasileiro à Irmandade. Atualmente, só no estado do Rio de Janeiro são aproximadamente 450 grupos, sendo que 250 apenas na região metropolitana, cerca de 1.700 reuniões realizadas por semana entre presenciais e remotas e mais de mil chamadas recebidas no primeiro semestre deste ano em apenas uma das quatro linhas de ajuda 24 horas. E nesse momento de celebração, nada mais justo que convidarmos a vice-presidente da Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos do Brasil, que há 25 anos contribui com a instituição voluntariamente. Olá, Gabriela Henrique! Olá, Cláudia! Olá, pessoal aqui da TV Alerje! É um prazer enorme estar aqui, podendo cooperar em nome de Alcoólicos Anônimos com todos vocês. Que, aliás, é isso, Gabriela, que você vem fazendo ao longo desses longos 25 anos, né? Você que é pós-graduada em terapia cognitiva comportamental e psicóloga positiva e não é alcoólica. O que que te motivou e te motiva para estar contribuindo tanto com esse grupo extraordinário que salva milhões de vidas pelo mundo afora? Que pergunta valiosa! Agradeço já. Bom, eu estava na faculdade, que na época era considerada a melhor faculdade de psicologia da América Latina, com formação biomédica e não humanas. e muito me chamava a atenção que os alunos deixavam de assistir às aulas para irem beber num bar que tinha dentro do campus da universidade. Isso virou questão de terapia para mim. Eu fiz um trabalho de conclusão de curso, que foi o álcool, a bebida alcoólica e os jovens, e trabalhei num hospital, no setor específico de álcool e outras drogas, onde lá dentro funcionavam os membros de Alcoólicos Anônimos, iam lá fazer um grupo com reunião de recuperação para os internos do hospital. Eu participava como responsável técnica dessa reunião e assim eu conheci uma reunião de recuperação de Alcoólicos Anônimos e fui ficando e estou até hoje. Nossa, Gabriela, que história! Empatizei! Foi o meu espelho aqui, porque na minha faculdade acontecia a mesma coisa, então é por isso, talvez, que eu também tenho uma simpatia muito grande, apesar de não ser alcoólica, mas também tenho uma simpatia. Já tive a oportunidade de frequentar vários grupos pelo trabalho e existem vários segmentos que absorveram o processo, que eu queria que você contasse sobre os 12 passos, já na entrada para a gente ensinar e contribuir com o nosso espectador, que são grupos MAD, ALANON, NA, que é Neuróticos Anônimos, Narcóticos Anônimos, quer dizer, os Alcoólicos Anônimos serviram de inspiração pelo mundo afora. Conta para a gente como é que isso tudo funciona. Isso é bem curioso, né, assim, de ver, porque quando a gente fala em anônimos, né, a gente pensa em segredo, algo escondido e, na verdade, o anonimato, ele é para preservar os membros, porque a programação dos 12 passos, ela vem para fazer uma, o que a palavra recuperação fala mesmo, sabe, Cláudia, que é recuperar a ação. As pessoas que usavam da bebida alcoólica, ingressaram em Alcoólicos Anônimos e nesses outros grupos aí que também seguem os 12 passos como base, elas vão também tendo não só uma abstinência daquele comportamento, mas elas vão alcançando mudanças de comportamento, do modo de pensar e vão tendo realmente uma reformulação na vida e no convívio com as outras pessoas. Vai tendo uma mudança de atitude, sabe, de paradigma mesmo, muito mais além do que só o parar de beber e isso realmente é encantador, eu diria, sabe, e por isso que funciona há tanto tempo, né, a gente está com 76 anos no Brasil e fizemos no meio do ano 88 anos no mundo de existência em mais de 186 países de Alcoólicos Anônimos. Então, eu acho que é uma prova de que funciona se a pessoa realmente praticar, ler as literaturas, as revistas, frequentar as reuniões, participar dos serviços, é bem completo, sabe, e talvez por isso em base a vida da pessoa que vai muito além da abstinência do álcool, trazendo também sobriedade emocional para quem pratica os 12 passos. Gabriela, aqui você atribui o êxito imenso que os Alcoólicos Anônimos obtêm a despeito de todas as outras técnicas existentes na medicina, na espiritualidade, é o espelhamento, é a empatia, é a pessoa ver que o outro sente a mesma coisa, é uma fórmula, os 12 passos, porque não é só nos Alcoólicos, né, nas mulheres que amam demais, êxito, nos Narcóticos Anônimos, êxito, nos Neuróticos Anônimos, êxito, são os 12 passos? É a empatia, é o espelho? É, na verdade é sugerido que quando uma pessoa deseja ingressar em Alcoólicos Anônimos, ela manifeste esse desejo e assim ela se torna membro. O único requisito para ingressar em Alcoólicos Anônimos é manifestar esse desejo de parar de beber numa reunião de recuperação. E assim ela ingressa em Alcoólicos Anônimos e a partir dali ela vai recebendo o que a gente também chama, né, se for uma mulher de amadrinhamento, se for um homem de apadrinhamento, por alguém mais antigo que está em recuperação, em sobriedade, sobre como funciona esse programa, sobre como praticar esses 12 passos. E essa pessoa, ela vai tendo ali escolhas e é sugerido que nos primeiros 90 dias a pessoa assista a cada dia uma reunião. Então, se fala 90 dias, 90 reuniões. Por quê? Porque é uma mudança de condicionamento, né? O cérebro da gente, ele é muito fácil de se acostumar às coisas. Imagina quem tinha uma prática do beber de 20, 30, 40 anos. Então, é 90 dias, 90 reuniões, para que essa pessoa, em vez de sair e beber, ou beber escondido em casa, seja lá qual for a situação, ela vá para um grupo, encontrar outras pessoas com o mesmo propósito e, a partir disso, ela vai entendendo que é possível se manter sóbria, é possível fazer diferente, é possível ficar sem beber. E, sim, acho que o grande encanto é essa troca de experiências. O preâmbulo de, ah, ele fala sobre isso, né? É um compartilhar das forças. Então, como que eu consegui, eu passo para você, essa troca de experiências, o que foi muito difícil para mim, o que está sendo difícil agora em recuperação e funcionou para mim, que funciona para você. É essa partilha nas reuniões de falar e de escutar que vai permitindo com que as pessoas sintam esperança, se motivem e vejam que é possível, sim, manter a sobriedade a cada dia. Gabriela, o alcoolismo é uma doença crônica e multifatorial e ela não tem cura, ela tem tratamento. Você diria que o melhor tratamento é o ar? Diria. Eu diria. Como especialista em convulsões que eu sou e com as formações que eu tenho, psicóloga, sendo psicóloga, antes, já atendendo, antes de conhecer alcoólicos anônimos, mas a gente hoje já tem comprovações científicas, já temos pesquisas que as pessoas que têm alcoolismo e que fazem qualquer tipo de tratamento com a psiquiatria, com a psicologia, mas que frequentam alcoólicos anônimos, alcançam a sobriedade ou de forma mais rápida ou permanecem sóbrias, por mais tempo têm menos recaídas. Também temos pesquisas dizendo que pessoas que muitas vezes não precisaram de psiquiatra, não fizeram terapia, mas frequentaram alcoólicos anônimos, essas pessoas conseguiram alcançar a sobriedade, manterem-se sobres, frequentando só o ar. Então, é possível sim, eu acredito. Se a pessoa fizer a parte dela, não é só ir à reunião, isso eu acho importante a gente esclarecer. Não é só estar na sala, não é só saber o que está escrito na literatura, é levar aquilo para além do que ela ouviu e falou na reunião de recuperação, para fora da reunião de ar. É realmente modificar-se internamente e no convívio com as outras pessoas, nos pensamentos, nas atitudes e querendo um bem-estar comum. Esse grupo de apoio é fortíssimo e ele, de fato, cuida da pessoa. Tanto que, durante a pandemia, vocês chegaram ao ponto de, para não haver essa cisão, vocês criaram um aplicativo, não é? Sim. Existe, sempre teve em AA várias maneiras de buscar ajudar as outras pessoas que podem ter alcoolismo, não sabem e não têm como procurar ajuda ou não sabem onde procurar ajuda. Então, o Alcoólicos Anônimos sempre tem uma linha de ajuda por telefone 24 horas, tem site. A do Rio de Janeiro é uma linha de ajuda que funciona 24 horas, que é o DDD21, né? 2253333377. Eu vou repetir, tá? 22533377. E existe o site que é do AA do Rio de Janeiro, que é o aarj.org.br. aarj.org.br. De que maneira eles podem ajudar, tanto familiares, tá? Quanto pessoas que acham ou acreditam que podem ter problema no uso com a bebida alcoólica, na maneira de beber. A linha de ajuda, a pessoa pode obter informações, pode tirar dúvidas, mesmo sendo um familiar, uma pessoa, amiga, que possa estar preocupada com a forma de beber de alguém. E ela pode ser encaminhada para o grupo ou para a reunião de recuperação mais próxima da onde ela residir ou trabalhar. E o site, ele também tem desenhado bem direitinho todos os grupos de Alcoólicos Anônimos do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, os horários das reuniões, os endereços das reuniões. Então, a gente pode estar aqui hoje falando e amanhã a gente está lá na região dos largos. E aí eu quero ir a um grupo numa reunião de recuperação. Lá no site vai ter direitinho também aonde que tem a reunião, qual o horário, o endereço e o telefone para contato. É um amor, né? Uma disponibilidade enorme. E nós sabendo que são todos voluntários, nos causa a questão, a curiosidade. Como que o AA se mantém? Excelente, excelente. Essa é uma dúvida bem comum, né? Eu sou não alcoólica, então eu não posso contribuir voluntariamente numa reunião de Alcoólicos Anônimos de Recuperação. Existe uma tradição em que ele não aceita doação, a irmandade de Alcoólicos Anônimos não aceita doações de fora, tá? E os membros é que podem, se quiserem, contribuir quando passa essa tradição, que é a sétima tradição, onde fala da autossuficiência em Alcoólicos Anônimos. É como se fosse uma responsabilidade de cada membro para manter aquela sala aberta, pagando o café, o aluguel, a luz, material de limpeza. Então, Alcoólicos Anônimos é autossuficiente ser sustentado pelos próprios membros, entendendo que não é uma contribuição obrigatória, apenas quem pode e quem quer que contribui, quando se passa, a gente costuma dizer, a sétima tradição que é no meio da reunião para quem puder contribuir também para esse sustento material que se faz necessário em qualquer lugar do mundo, né? Mas você disse que não pode, eu entendi que tinha que ser autossuficiente, mas vamos imaginar a situação hipotética de alguém, um mecenas da vida, né? Uma pessoa dessa aí, da Big Tech dos Estados Unidos, que resolve, do Silicon Valley, que resolve depositar milhões na conta porque já foi alcoólico, conseguiu êxito na vida, está grato. Ele não pode? É isso mesmo que você falou? Não pode? Normalmente, quando uma pessoa faz uma doação, ela se identifica, ainda mais se for um dinheiro alto. Toda doação no banco, todo depósito, ele tem uma identificação. Então, o que acontece? A pessoa ali vai ser identificada. Se ela não for membro de Alcoólicos Anônimos, é devolvido esse dinheiro, não se aceita esse dinheiro. Justamente porque, Cláudia, a ideia não é acumular bens. A ideia é ter o suficiente para se sustentar e ter um mínimo de uma reserva prudente financeira para qualquer emergência que aconteça, os grupos poderem se ajudar, as reservas funcionarem circulando para que seja realmente esse companheirismo também material, mas interno. Nada impede que se eu falasse, eu chegasse numa reunião, Gabriela, mas você é não alcoólica. Mas eu quero doar. Ninguém vai poder dizer, não, você não pode, em hipótese alguma, dentro de uma reunião. Mas se for um depósito bancário, esse dinheiro é devolvido, sim. Uau! Essa parte, realmente, eu totalmente desconheci. Tenho certeza que a maioria dos espectadores, porque eu sou uma apaixonada pelo sistema e não tinha a menor ideia. Agora, ainda sobre o financiamento das ações do AA, Então, a gente deduz que os funcionários também são voluntários. Eles recebem algum tipo de treinamento para eles poderem passar a mensagem e manter as tradições funcionando igualmente? Então, a Alcoólicos Anônimos tem três legados. Da recuperação, que é essa que faz os 12 passos, para preservar a unidade, que são as 12 tradições. E o terceiro legado é o legado do serviço, que são os 12 conceitos. Seria no popular como se fosse no popular, hein, gente? Por favor. Como se fossem as leis, né? Mas lembrando que Alcoólicos Anônimos, ele não obriga ninguém a executar. Ele apenas sugere. Então, como tem uma estrutura que funciona mundialmente padronizada através dos 12 conceitos para os serviços, Então, essa prática acontece. Então, apenas quatro não-alcoólicos podem servir à estrutura de Alcoólicos Anônimos voluntariamente. A presidência, a vice-presidência, tesouraria nacional 1 e 2, por prudência e proteção à irmandade. Presidência e vice-presidência para fazer essa comunicação com a sociedade civil, que os membros não podem aparecer. E tesouraria para preservar esse bem e proteger o nome da irmandade para não haver nenhum percalço inesperado aí que possa prejudicar o arco no país. Na estrutura de serviços, toda a maioria é de membros em recuperação, dentro, vamos dizer assim, uma estrutura organizacional. Membros em recuperação há mais tempo que entendem dos conceitos e eles podem se voluntariar, serem eleitos. Tem toda uma organização mesmo, é como uma instituição. E aí eles podem ser eleitos através de assembleias, através de votação, tudo padronizado. E aí nós temos o diretor do escritório do Rio de Janeiro, o diretor do escritório de Niterói, a secretária. Aí, mas temos um funcionário no escritório do Rio. Temos a secretária, ela é paga, ela é contratada, ela tem carteira assinada. Aí sim, por quê? Existem serviços que os membros não têm competência para fazer. Existem outros serviços que nós precisamos de profissionais, que realmente precisam assinar, ter seu número de registro da profissão. E aí sim, quando é necessário dessa maneira, aí a gente contrata uma pessoa para prestar esse serviço, sim. E como que uma pessoa, um espectador que nos acompanha agora, entende se ele é ou não alcoólico? Por exemplo, a OMS, ela classifica como bebedor abusivo aquela pessoa que bebe cinco ou mais doses numa única ocasião. Mas, no entanto, a A, ele tem uma classificação própria, ele tem um exame numa situação particular, né? Para isso, existe essa lista de 12 perguntas, onde a pessoa responde para saber se precisa procurar o A ou não. A senhora poderia falar sobre essas 12 perguntas? Sim, eu estou até com um folheto aqui, ó. Olha que beleza. Se chama 12 perguntas de alcoólicos anônimos. Você deve procurar o A. Oi? Preparadíssima. Você deve procurar o A. 12 questões que somente você pode responder. O que a gente também percebe, né? E alcoólicos anônimos foi entendendo ao longo do tempo. Ao mesmo tempo que a bebida alcoólica, ela é de muito fácil acesso, e cada vez mais, né? É com mais baixo custo e etc. Acabou sendo uma doença, o alcoolismo acabou sendo uma doença muito estigmatizada socialmente. Mas a gente também entende que não é mais portador do alcoolismo não só aquela pessoa que mora na rua, aquela pessoa que ganha menos dinheiro. Não. Em A, todos são iguais. A doença é a mesma para todas as pessoas. A recuperação é individual. Porque cada um precisa fazer de um jeito para ficar sem beber. Mas a doença do alcoolismo no corpo humano é a mesma. Em homens, mulheres e pessoas. Então, entender que cada um vai ser a melhor pessoa a identificar através dessas questões. E o A criou essas 12 perguntas. Porque a pessoa, às vezes, ela tem vergonha de pedir ajuda. Ela pode sentir culpa por algo que ela fez embriagada. Ela pode não lembrar de coisas. Então, as 12 perguntas, ela vem para que cada um que tem dúvida responda e não seja ninguém apontando o dedo. Mas sim alguém, olha, eu estou respondendo aqui e eu respondi mais de quatro positivas, Cláudia. Realmente, eu acho que eu preciso de ajuda nesse meu modo de beber. Vou procurar o A. Então, é uma forma, como o A não obriga, né? Como eu falei, é sugerido. O A convida, quem tem dúvida, responder essas 12 perguntas. Tem no site também do A. E a pessoa mesmo, identificando e reconhecendo e querendo ajuda, ela pode procurar. Você poderia rapidamente ler as 12 perguntas para que nós tenhamos ideia? É público? É passível de ser lido? Sim, sim. Olha, uma bem comum. Já tentou parar de beber por uma semana ou mais, mas só conseguiu por alguns dias? Aquela história, né? Eu vou... Não, vou dar um tempo. É muito comum eu ouvir isso, principalmente nos atendimentos. Já vou dar um tempo. E aí, quando aquela pessoa volta a beber, ela volta a beber com mais intensidade e frequência. Então, opa, eu já me disse isso em algum lugar e não consegui em algum momento? Gostaria que as pessoas não se intrometessem na sua vida e parassem de falar o que você deve fazer com relação à bebida? Aquela história, não se mete, eu bebo com o meu dinheiro. E paga só eu, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Opa! Se as pessoas falam, será que tem algum motivo para elas estarem sinalizando seu bebê excessivo? É algo para pensar. Já mudou de tipo de bebida na esperança de que isso iria impedi-lo de ficar bêbado? E aí, aquela pessoa que às vezes fala, ah, não, né? Não vou tomar uma quantidade X dessa bebida. Eu vou beber outra, que é uma quantidade menor, mas ela é mais forte. E aí, de repente, ninguém vai perceber. E aí, isso é uma tentativa de trocar, mas continua na relação com o álcool. Tomou algo? Tomou algum trago pela manhã nos últimos 12 meses? E essa é bem interessante, Cláudia, da gente observar. A abstinência após o sono, que dá em média de 5 a 8 horas pelas pessoas, o sangue começa a desintoxicar. Então, é muito comum uma pessoa que está intoxicada pela bebida alcoólica, ela ter tremor matinal, que é o desquírio imprimente. E aí, no popular, é o bateu pandeiro, como muitos dizem aí. Então, a pessoa acorda e tem necessidade imediata de uma ingesta de bebida alcoólica. Para quê? Para parar de tremer. O que é muito comum que as pessoas falam, ah, para melhorar da ressaca, toma outra. Na verdade, aquela pessoa que toma outra e se sente mais estável, ela está bem intoxicada, ela precisa se olhar. Você inveja as pessoas que podem beber sem criar problemas? Ou seja, é muito comum algumas pessoas deixarem de participar de festas familiares, deixarem de ser convidadas, as pessoas não convidam mais. Porque sempre que aquela pessoa vai na festa, arruma problema, vai na festa do trabalho, arruma problema. Então, ela vai sendo isolada socialmente, o que é um prejuízo, inclusive, para a pessoa também. Mas ela olha e fala, ah, queria poder beber desse jeito e ir para casa na hora que eu gostaria. Mas ela não consegue, porque ela perde o controle sobre o modo de beber. Esse, inclusive, é o primeiro passo. Admitir a impotência diante do álcool. Você teve problemas relacionados com sua maneira de beber nos últimos 12 meses? E aí, aqui se pede honestidade, né? Sim. Porque a embriaguez, ela não vai ser só a embriaguez, né? Em algum momento, ela traz prejuízo, sim. Sua maneira de beber já causou problemas em seu lar? Então, opa, o que acontece em casa, né? Você sai e volta na hora que falou, você volta, você bebe em casa, você precisa beber escondido, isso gera discórdia com quem você convive, né? Mas eu moro sozinho, tá? Se não for no seu lar, no seu trabalho, né? Porque hoje, até para ir no mercado, alguns já têm caixa eletrônica, mas ainda passamos pelo caixa, né? Gabriela, eu vou pedir, como nós estamos na sétima pergunta e são 12, eu vou pedir para a gente fazer um breve intervalo e o nosso espectador vai ficar aqui coladinho conosco, louco para saber as 8h35 e a gente volta já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.